Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Olá, você já está assistindo, compartilhando e curtindo o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal de Tapes e a partir de agora as informações que impactam e fazem a diferença na vida dos moradores aqui de Tapes. Bom, na sexta-feira, como de costume, tradicionalmente, nós realizamos aqui no gabinete da Prefeitura de Tapes um balanço das notícias da semana. E vamos começar lá pela segunda-feira com as principais informações que você precisa saber para organizar a sua agenda e, inclusive, essas informações que fazem a diferença para o público aqui de Tapes. Lá na segunda-feira, a gente debateu e ampliou e comunicou também uma notícia muito importante em relação à saúde aqui do município, à saúde da administração municipal, que é uma novidade no que se refere ao transporte para Camacuã. Isso vai estar disponível já a partir do dia 4 de setembro, mas os outros serviços de atendimento continuam normais. Isso é importante a gente registrar. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde, nossos amigos do programa Conexão. Como tu falaste agora, o município vai estar disponibilizando esse transporte para Camacuã, Voltaire. Era uma demanda que já havia sido estudada, viu que tinha necessidade, então agora estamos implantando duas vezes por semana esse transporte diretamente para Camacuã, com um ônibus fretado, que vai atender melhor a nossa população que usa saúde pública. É uma notícia bem comemorada para quem precisa usar um atendimento especializado, porque além do serviço já disponível em Porto Alegre, também em Camacuã passa a ter essa parceria aqui da Prefeitura Municipal de Tapes. Outra ênfase que a gente deu essa semana nos programas Conexão aqui da Prefeitura de Tapes foi um especial que a gente está gravando e preparando também para a próxima semana, sobre os serviços disponibilizados pela Secretaria de Assistência Social. E o bacana de informar é que estão todos com inscrições abertas, ou seja, dança, balé, circo, tudo com inscrições abertas, basta passar na Secretaria de Assistência Social na sexta-feira. É uma oportunidade para todas as crianças se desenvolverem gratuitamente aqui no município. Bom, Voltaire, tu passasse a semana com eles aí, tu viu o belo trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, a secretária à frente desse projeto. E aí, como tu disseste, as inscrições estão abertas, as pessoas que tiverem interesse ir lá procurar, que é um trabalho muito legal, muito bacana, que está sendo desenvolvido. E todo mundo vai prestar atenção e vai ver agora nos especiais do Conexão que vai rolar. Outro detalhe, que é uma novidade que a gente está fazendo, até uma ideia aqui do Júnior de Farias, como na outra edição, são as propagandas institucionais que a gente está colocando na frente do programa e agora destacando a Tapes Day Run, que tem uma grande novidade. Além da corrida no domingo, dia 24 de setembro, no qual você pode já fazer a sua inscrição, no dia 23 de setembro, no sábado, a corrida se propõe a abrir o seu espaço para as crianças que estudam em escolas municipais aqui do município, que tem a entrada totalmente gratuita e exenta para justamente aumentar a participação desses jovens e dessas crianças num circuito muito bacana, que é mais uma parceria da Prefeitura com a Academia Japur Esporte Fitness. As parcerias público-privadas estão cada vez mais fortes hoje em dia, né, Volteiro? É uma receita de sucesso para que a gente possa realizar os eventos e estamos esperando aí que a população participe, que as crianças venham e que tenhamos mais uma vez uma bela corrida no dia 24 de setembro, 23 para as crianças, como tu dissesse, no dia 24 de setembro, que vai estar muito bacana e vai chamar muita gente para a nossa cidade. Outra informação interessante, a gente já está quase chegando no mês farroupilha, no mês de setembro, mas um piquete organizado diretamente no coração da Praça Rui Barbosa já está disponível e a guarda desse piquete está sendo feita por organizações municipais. Essa semana teve o gabinete, teve a turma da Prefeitura, a Câmara de Vereadores, mas as escolas municipais e outras organizações também podem fazer essa ronda. Mais informações você pode adquirir no telefone 3672-5200, pede para falar com o gabinete ou até mesmo na Secretaria de Turismo para você agendar e saber como você pode utilizar esse espaço público para você transformar em uma central de tradicionalismo e entretenimento. Ali também está sendo utilizado o projeto Mala de Garupa durante o dia que você também pode acompanhar. Júnior de Farias, nós também temos uma informação sobre a enquete que estava no site da Prefeitura que disponibilizava para as pessoas a opção de escolha do atendimento externo do trabalho aqui da Prefeitura de Itapes. Qual a novidade, qual a informação sobre isso, Júnior? Boa tarde, Voltero. Boa tarde, população tapense. Bom, na semana passada, a Prefeitura de Administração Municipal abriu uma enquete para a votação do horário de atendimento externo que a Prefeitura irá fazer. Mas a pesquisa teve mais de 2.800 votos, só que a equipe de tecnologia de informação, de informática da Prefeitura, constatou que a pesquisa foi burlada. Então, vários computadores votaram mais de uma vez. Então, dessa forma, a gente passou para o prefeito a situação que aconteceu e, entre nós, decidimos que essa pesquisa foi anulada e a gente está vendo uma nova forma onde que a pessoa vai votar para que o seu voto não compute mais de uma vez, para não haver nenhuma distorção na pesquisa e caracterizar realmente a verdade do que o pessoal quer, a transparência, como a gente sempre prima. Essas as informações, as principais notícias desta semana aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. Esse balanço que a gente faz na sexta-feira para deixar você muito bem informado e para você poder organizar a sua vida com as informações de transparência e gestão aqui do município. Guilherme Chinof, um bom final de semana para ti. Vai ser de muito trabalho e aproveite. Bom final de semana, Voltaire. Bom final de semana, seus amigos do Programa Conexão. Bom final de semana, Júnior. E vamos lá, né? Sexta-feira de sol, dia bonito. Vamos aproveitar. Tá certo. Muito obrigado, Guilherme Chinof. Júnior de Farias, um bom final de semana. Aproveite o dia. Obrigado, Voltaire. Na gíria comum, hoje é sexta-feira, então sextou, pessoal. Aproveite o final de semana. Tá certo. Pessoal, a todos um baita final de semana de muito trabalho, lazer. Aproveite as belezas de Itapes e principalmente a previsão do tempo que eu acabei de olhar e que marca tempo seco sexta, sábado e domingo. A todos, um baita final de semana. Nós voltamos na segunda-feira a partir do meio-dia com o programa Conexão e as informações que impactam e fazem a diferença na vida do Itapes. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL